Acho que eu nem preciso dizer pra vocês que agora é hora de OuroPets. Olha aqui, ó, cercada pelos meus pequenos. E a OuroPets é um espaço que acolhe os meus pequenos toda semana, pro banho, pros cuidados de estética. E hoje eu vim falar sobre isso, que eu acho que é tão importante. A gente, quando tem os nossos bichinhos de estimação, a gente se preocupa muito com um espaço que vai ter toda aquela parte clínica, não é? E médica, pros nossos bichinhos. Mas a parte do banho, ela é extremamente importante. Porque é numa boa higiene, num bom banho, que a gente vê que são detectadas muitas vezes algumas doenças, não é? Quando nós temos profissionais bons nessa área, eles estão sempre de olho na hora do banho. E eu, com a OuroPets, eu me sinto extremamente tranquila. Vocês sabem o quanto eu amo esses aqui, não é? E os outros dois que eu tenho na minha casa, que é o Bento e a Zara também, que nem sempre estão aqui, porque eles são muito bagunceiros. Mas a OuroPets é um espaço, é uma estética, tá? Onde eles têm a maior preocupação com o bem-estar, com a saúde e com o conforto dos nossos pets. Todos eles vão felizes e voltam muito descansados. E vou dizer uma coisa pra vocês, gente. É impressionante como dura o banho da OuroPets. Eles ficam cheirosos, assim, por uma semana certo. E eles vão muito felizes lá na OuroPets, Aos cuidados da Cíntia, que é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Eu tô encantada com o trabalho da OuroPets. E quero indicar aqui pra vocês. Pra quem mora aqui nas imediações da Anitta Garibaldi, no número 1007 fica a OuroPets. A OuroPets tem estacionamento, usa os melhores produtos dos seus bichinhos de estimação, além, assim, de uma dose extra de carinho com eles. Vão na OuroPets, depois entrem em contato comigo e me digam o que vocês acharam. Porque, com certeza, vocês vão se apaixonar tanto quanto eu.